Chega mais perto, fica comigo Faz o meu corpo incendiar Eu faço tudo o que for preciso É tão gostoso te abraçar Teu corpo inteiro eu vou te beijar Te agarrar com muita paixão Te dar prazer, te fazer voar Te dou a minha vida e meu coração Ah, é uma delícia Ah, sua malícia Ah, é uma delícia Sua malícia é uma delícia Ah, é uma delícia Ah, sua malícia Ah, é uma delícia Sua malícia é uma delícia É uma delícia, essa malícia eu quero ver Mexe bem gostoso e me faz enlouquecer Devagarinho rebolando vai roçando O teu corpo no meu corpo e me mata de prazer É uma delícia, essa malícia eu quero ver Mexe bem gostoso e me faz enlouquecer Devagarinho rebolando vai roçando O teu corpo no meu corpo e me mata de prazer Chega mais perto, fica comigo Faz o meu corpo incendiar Eu faço tudo o que for preciso É tão gostoso te abraçar Teu corpo inteiro eu vou beijar Te agarrar com muita paixão Te dar prazer, te fazer voar Toda a minha vida e meu coração Ah, é uma delícia Ah, sua malícia Ah, é uma delícia Sua malícia é uma delícia Ah, é uma delícia Ah, sua malícia Ah, é uma delícia Sua malícia é uma delícia É uma delícia, essa malícia eu quero ver Mexe bem gostoso e me faz enlouquecer Devagarinho rebolando vai roçando O teu corpo no meu corpo e me mata de prazer É uma delícia, essa malícia eu quero ver Mexe bem gostoso e me faz enlouquecer Devagarinho rebolando vai roçando O teu corpo no meu corpo e me mata de prazer Ah, fica comigo Vem, deixa a minha boca Vem, vou te deixar louca Louca, louca, louca Ah, é uma delícia Ah, sua malícia Ah, é uma delícia Sua malícia é uma delícia Ah, é uma delícia Ah, sua malícia Ah, é uma delícia Sua malícia é uma delícia Te quero louca só pra mim Valeu, Cátia Adorei, Marcos Ah, é uma delícia Obrigado por assistir.